Anjo, tu és muito louco Quando chegamos o chão, negra Somos mais quentes daqui, mafocas Mais quentes daqui, safastem Somos mais quentes daqui, mafocas Mais quentes daqui, safastem Quando chegamos o chão, tremo Quando chegamos o chão, tremo Quando chegamos o chão, tremo Niga mais quente daqui, mafocas Matos de rapes de dentro na fala Chavalos não aguentam minha pedalada Só falo com os niggas que gostam de brancas Niggas só falam, mas não tem em nada Ouro no pulso, te vende no bar e 10 mil No meu bolso, meu ué na minha gala Posado na placa com lino de cega, tua baby nos olhos Ela fica bué panca, lhe afasto, lhe afasto De noite e de dia, capoto com a miuda com todos os meus niggas Para esse bicho que mando aqui Arrastei a tua baby com o mano da nin Hoje eu to louco, to tipo KV, meu grupo é putin Vocês me chamam em putin Posado com Cota Mabiala? Gastar-me um milhão no mangala? Neste rapes mundo rala? Trancar o game numa mala, som preto bonito, eu só to a me fazer Leva tua prima e leva tua mulher Big fuck, peixe rapes malucos, só falam, só falam no fundo Ok, somos mais quentes daqui, mofocas Mais quentes daqui, se afastem Somos mais quentes daqui, mofocas Mais quentes daqui, se afastem Quando chegamos o chão, trem Quando chegamos o chão, trem Quando chegamos o chão, trem Somos mais quentes daqui, mofocas Mais quentes daqui, se afastem Somos mais quentes daqui, mofocas Mais quentes daqui, se afastem Quando chegamos o chão, trem Quando chegamos o chão, trem Quando chegamos no chão trem, quando chegamos no chão Eles agem tipo que não percebem, mas no fim se rendem É mesmo nós, nós tomamos por legendas Eles chegam mesmo, assistem e perdem, são nos vendilões Eu sou de frente, não me tente, nem me enfrente Nem me entenda, primo, vende post Só que agora o flow começa a taxa pra cabeça Então rapaz, eu sou skin redgamons, mas ok Mafaca, petation, nega chatos tipo a minha extantation Cada vez no back of three extantation Manda no game, eu sou mesmo na porra da playstation A ninguém bate o pala, vocês sabem como sou Novos mano real, sabem como começou Chão trem, oh fuck them, não sei se me lhe rouca Já tem me tão lese, a porra do meu flow já tá a ficar com mania Eu vos disse que eu sou uma má companhia Ninguém disfarça essa pneumonia Eu vi do pau preto e eu estou a rimar faria Porra, não é normal que eu digo tisse Porra, você mamba é fictice E a good boy se torna big knees E nós somos melhores E se não der certo, eu vos juro, eu virei confetice Nós somos mais quentes daqui, mafocas Mais quentes daqui, se afastem Somos mais quentes daqui, mafocas Mais quentes daqui, se afastem Quando chegamos no chão trem, quando chegamos no chão trem Quando chegamos no chão trem, quando chegamos no chão trem Quando chegamos no chão, nega Nós somos mais quentes daqui, mafocas Mais quentes daqui, se afastem Somos mais quentes daqui, mafocas Mais quentes daqui, se afastem Quando chegamos no chão trem, quando chegamos no chão trem Quando chegamos no chão trem, quando chegamos no chão Diga-se Anjo, tu és muito louco Tchau 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 Tchau